Fala pessoal, meu nome é Daniel, bem-vindos ao meu portal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei nesse dia chuvoso aqui na Flórida, pra variar. Porque todo dia faz uma chuva de furacões e tempestades o dia todo em horas imprevistas. E como estava com muita fome, não consegui ir pra academia. O que a gente faz quando a gente não vai pra academia, a gente come gordice. E hoje qual que é a gordice? A gordice é o hambúrguer novo da Anitta. Daí mesmo, nossa Anira, brasileira, ela fez uma campanha pro Burger King, fez um vídeo no VMA. Até na propaganda pra essa campanha. E aí eles criaram um hambúrguer vegano pra Anitta, porque ela é vegana. E esse hambúrguer é chamado de Larissa Machado Meal, né? Que é o combo de comida da Larissa Machado, que é a Anitta. Vem com um hambúrguer vegano, batatinha, refrigerante, vou mostrar aqui pra vocês. E além do hambúrguer da Anitta, eu comprei também um hambúrguer carnívoro, não só anívoro. Nossa, foi ruim essa, né? Anívoro e carnívoro. Além do hambúrguer veganívoro, que também não é veganívoro, eu comprei um outro hambúrguer de carne, que eu vou mostrar pra vocês também, que é o stacker duplo. Então primeiro, né, vamos começar com a caixa da Anitta. O que será que temos dentro da caixa da Anitta. Eu peguei esse refrigerante aqui, que é o médio, né? Olha o tamanho do refrigerante médio, né? O tamanho de uma caixa d'água. Essa coca aqui era diet de sabor vanila, baunilha. Vamos ver se é boa. Hum, muito boa. Não é aquele negócio com gosto de xarope. É um xarope, mas é um xarope ingostoso. Então é uma coisa meio adocicada, assim, porque a coca zero aqui é mais doce do que a normal se pá. Mas é bom. E você salva as calorias daqui pra você poder comer o sanduíche em paz. Tem câncer, tem conservante, mas não engorda. Então comprem coca diet zero com baunilha. Agora, chega de baunilha, vamos pra Anitta. Hum, tá cheirando. Então, gente, esse hambúrguer dela é feito com impossible burger, que é um hambúrguer vegano, né, famoso, que é feito, tipo, em laboratório. Vem com uma batatinha. Essa batatinha aqui é a pequena, não é a grande, né? Nem média. A pequena dele é o tamanho da média do Brasil, né? E aqui tudo é grande, como vocês viram. E essa batata é muito branca. Eu não sou bem enxergado de batatas fritas de Burger King em McDonald's, porque elas são muito, pra mim, simplesinhas, assim, meio sem graça. Nossa, mas mais rústica, mais temperada. Então aqui tem muitos lugares que tem batatas fritas muito diferentes e gostosas nos fast food. Inclusive, eles vendem as batatas congeladas pra você fazer na sua própria casa. E então eu não faço muita questão dessa batata. Vou comer só pra vocês verem. Hum, tá boa. A gente passou e buscou no caminho, então ela tá quentinha. O problema é que ela merge. Tem um salozinho. Não tá ruim, é uma batata de fast food. Eu pensei, inclusive, fazer algum dia algum vídeo comparando as várias batatas de fast food daqui. Se vocês acharem interessante eu fazer um vídeo comparando alguma dessas batatas, me falam. Que eu gravo esse vídeo pra vocês. Vem com uns tomatezinhos aqui, uns ketchup. Heinz. Vamos, né, pro hambúrguer que é o que mais me interessa. Já tomei a Coca-Vanilha. Já comi a batata frita. Que tá ok. Agora, ó. Impossible Burger. Que é o hambúrguer impossível. Olha, gente, olhando assim, ó. Ele parece bem um hambúrguer normal mesmo, sabe? Não dá pra você falar que é vegano, só de olhar, não. Vou pegar um pedaço da carne preparada. Nossa, eu achei muito gostoso, porque eles põem algum temperinho pra dar um gostinho de, não sei se de fumaça ou o que quer, que ele fica crocante com uma crostinha, né? Não tem aquele gosto muito de soja, que esses hambúrgueres, às vezes, veganos têm. Tipo, você não sente o gosto de carne, carne. Mas se ninguém te falar e você comer batido, você também nem presta atenção que não é carne, sabe? Então, assim, super vale a pena. Pra quem, principalmente, ainda não quer comer carne. É vegano. Mas eu acho que se tivesse, sabe, um queijinho, alguma coisa assim, poderia ficar melhor ainda. Porque ele só tem... É... Ele tem aqui alface, tomate, picles e maionese. É que eles não são muito de queijo, mas no Brasil tudo tem um monte de queijo. Mas tá super aprovado, gostei. Comprarei de novo. Gente, essa meal aqui, né, que é o combo, da batata com sanduíche e da coca, foi 6 dólares só pra eu pegar um cupom no aplicativo. Então, 6 dólares esse cupom, esse conjunto aqui. E, então, minha nota, para esse hambúrguer aqui, eu daria nota 9, porque eu acho que com queijinho ficaria mais gostoso. Talvez um 8,5. E porque eu acho que poderia ser um pouco mais grossa também a carne, que não é carne. É muito fininho o hambúrguer. Às vezes, esse hambúrguer é caro, né? E a coca night de zero, de baunilha, eu dou nota 9,5. Porque eu achei, tipo, essas coisas com sabor, cereja, por exemplo, tem gosto de xarope, de remédio. Essa aqui eu não achei tão xarope, então, achei muito boa, principalmente por ser zero, tá ótima. E a batata eu dou nota, sei lá, 5, porque ela é branquela e sem graça. Mas é uma batata. Bora, tirando isso. Agora, gente, a batata do meu outro lanche. Já não tem nada, porque eu vim comer no caminho, porque eu sou desses. Agora esse aqui, gente, é o stacker. Stacker, whatever. Duplo, que é com dois hambúrgueres. Hum, é carne de verdade, esse. Então, aqui o sanduíche. Dois hambúrgueres. Não sei se vocês conseguem ver. Bacon, queijo cheddar e um molhinho ainda. Tem nenhuma alface, se pode não enganar, né? Pra gente sentir saudável. Tá bem grandinho, bem pesadinho. A carne tá gostosa. E esse combo aqui foi 9 dólares, desse com carne. E ficou 17 dólares, os dois combos. Muito barato, né? No Brasil, acho que tá uns 40 reais e 35, né? Um combo, deve estar. E foi 17, os dois combos. Aí eu vou falar pra vocês que eu não sou muito desesperado com o Burger King. Eu gosto de hambúrguer com a carne, assim, o gosto mais artesanal, sabe? E é quase o mesmo preço do artesanal pra você comprar o Burger King. Mas, esse aqui tá muito bom. Ele não tá muito ressecado. Tá com gosto de carne. Não sei se é, mas tá com gosto de carne. E esse bacon também tá gostoso. Tá com gosto de tá fresquinho, assim, sabe? A carne fresquinha, o bacon gostoso, o pão fresquinho. Muito gostoso, gente. Aproveite esse stecker. Gente, então assim, quem é vegano vai gostar do hambúrguer vegano. Eu, como não sou vegano, gostei mais o de carne. Mas, comeria o vegano, se algum dia me tornar vegano. Eu comi aquele vegano sem problemas. E esse stecker aqui tá muito gostoso. Pelo preço, principalmente, tá muito bom. Então, fregi um pouco do preconceito com o Burger King daqui. Compraria esse lanche novo, que é um pouco mais barato que os artesanais. Que a gente vai comprar pessoalmente, geralmente, no aplicativo. É um pouco mais caro. E esse lanche aqui eu daria nota, por ser de fast food, eu daria um nove. Porque, se fosse, né, um artesanal, assim, eu daria dez. É isso, porque do jeito que eu gosto, com a carne mais grossa, com alface e tal, cebola e outras coisas. Mas, por ser de fast food, tá muito bom pelo preço. Então, tá maravilhoso. Então, comprei esse de novo, comprei um possible burger de novo. Eu tomarei essa coca de boninha de novo, que, inclusive, eu vou tomar. É isso, gente. Se vocês quiserem ver mais novidades de comidas aqui nos Estados Unidos, dê um like, comente. Eu sei que vocês gostam dos vídeos quando eu faço listas de diferenças, de preço, das coisas, de dicas pra morar aqui. Que é os vídeos que tem mais views. Mas, se vocês também gostarem desse tipo de vídeo, de comida, que é um tipo de vídeo que eu gosto, comenta e curte, que aí eu continuo com esse tipo de vídeo também, tá certo? Então, é isso. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever, porque a maioria das pessoas que estão assistindo esses vídeos, não se inscreve no canal. Tem muitas views, mas poucos inscritos. Por favor, se inscrevam, que ajuda bastante a divulgar o vídeo. E curtem, compartilham. Tchau, que eu vou comer o meu sorriso.